Tô vendo você voltar aqui no canal mais uma vez sem ser inscrito, mano. E aí, rapaziada? Vamos fortalecer esse canal, mano. Se inscreve aí embaixo rapidinho, ativa o sininho, não custa nada. E do lado tem o botão de like, então já deixa o like no vídeo pra fortalecer. Tamo junto. Vou entrar na tua live aí, quando você joga solo. Vamos botar, vamos botar. É o Lulu, né, pai? Cara, pra não tomar, né? Para, bote! Mano, você quer uma espécie que não é um skypad? Seja mais control, pega o que eu tô usando, mano. O chute tem que cair. Nossa! O lebo é bom, hein, mano, de box fight, véi. O que é isso? Fiquei duro. A movimentação dele foi perfeita ali, véi. Que bizarro. É louco. Sem dúvida de três, mas o skypad é o artsy ou o inked. Nossa, você tá colocando o inked como possibilidade? Covardia. O inked é mó mó sepede de 2021, véi. Ah, mas os prós usam. Porque tem prós que não ligam pra esse banco de periférico. Tem cara que usa qualquer coisa, tipo... Tem cara que não é nerdinho desse banco de periférico. Tipo, o cara tanto faz. Mas um cara que entende de periférico nunca vai usar um inked, véi. Pula! Tipo, é ruim? Não. Não é ruim. Mas o cara tem dinheiro, sabe de periférico, ele não vai usar inked. Mas não é ruim. Ah, meu saco. Meu p*** que eu tomei a snapada lá do outro cara, vi***. Nossa, ele tá tentando ainda. Outro cara, nada a ver. Ai, ai, for my game. Ah, mano. A snapada foi essa, véi. A KingKid hoje seria uma boa? Cara. É o que eu acabei de falar, tá ligado? Não é ruim. Mas tem melhores. Tá ligado? Ai, tô muito alto. Meu pau. Quantos metros você tem? Quantos e poucos. Será que é dele esse build? É, óbvio que é dele, né? Nossa, era dele. Tudo uma p***. Mano, a movimentação do loot tá muito boa, véi. Pô, Eto. O que que não seria dele? Tá mandando bem. Vamos jogar esse joguinho aqui, não quase me, tá? O melhor tipo de mousepad? Pra Fortnite, speed, mano. O cara que usa mousepad e control pra Fortnite, ele merece uma salva de palmas, porque eu não consigo não, mano. Eu não consigo não. Ah, não. Olá, olá. Que que esse cara tem, véi? Para, mano. Para, seu filho da p***. Tô maluco, rapaz. Não fiz nada pra tu. Caramba, o gordo tá aqui. Como assim? Ah, não. Não tem como. É que você tá prime, hein? No campeonato e no criativo só, o Fuzitink. Na ranked, meu Deus do céu, véi. Parece que quanto pior o cara, pior eu jogo. Parece que se o cara é bom, eu jogo bem. Se o cara é ruim, eu jogo mal. Parece. Literalmente isso. Parece filho da p***. Eu sou ruim contra o cara ruim. Literalmente. O cara é maçou. Vai tomar no p***. Tá dando vara, Felipe? Você quiser hoje? Ai, véi. Não, vara não, véi. Muito bom nessa m***a. Vara não tava, véi. Tava trocando tiro com eles, mas vara não, mano. Cê é louco? O que? O cara é para esse um... Um... Um alemão falando agora. Eu tinha um... O que? Onde eu tava me f***endo muito a senhora do Edson. É, o Edson tava... Tava grifando nós também. Ele também tava metendo o louco em nós também. Eu tive dúvida. O que é isso? 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 O que é isso?